É aqui no cercado da minha vizinha aqui, a água não tem pra onde ir. Olha aí, ó. Olha o que que tá faltando pra chegar na porta da casa da mulher. Olha aí, ó. Aqui é no quintal dela, ó. Viu? Olha aí. Essa água aqui não tem pra onde descer. Viu? Ali, ó. É no quintal da mulher aí, tá lá. Tá lá, cadê? Viu? Aí, pra onde é que aquela água ali vai, me diga? Tá no quintal, no quintal. Quintal da minha vizinha aqui, ó. Dentro do quintal dela. Ele tá faltando pra chegar perto da casa dela. Porque ali tem um... a água não desce. Viu? É a rua da esperança. Viu? Aí, ó. Aonde eu mostrei da minha vizinha ali, ó. Pra onde é que essa água vai, me diga? Aí, ó. Onde é que essa água vai descer? Aí, ó. Não tem rego não, aí, ó. A rua da esperança da lagada aqui. Viu? Como é que vai descer? Pra onde é que vai descer? Eu queria que ele ajeitasse isso aqui, fazesse uma galeria, alguma coisa, pra água descer. Porque a gente tem criança que até adoeceu, né? Essa lama aí, quando chove, nem moto, nem carro passa. Não serviu aí, não tem pra onde ela correr. Aí não tem... As pessoas vêm, eu boto... Botei na rádio, botei... Rafa, fui lá na secretaria. O ano passado, disseram que vieram aqui olhar, não fizeram nada. A gente quer que ele faça alguma coisa aí, pra rua da gente melhorar, né? Porque essa lama aí, eu tentei limpar, mas não consegui, não. Vai um braço do nome mesmo.